Oi, minhas lindas e seus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim! Olha o menino sem blusa, gente! Olha o menino sem blusa! Ele tava com duas blusas de frio, olha aqui! Por que você tirou sua blusa? Porque assim, gente, olha que me machucado, gente! Ele ralou tudo, foi buscar vaca, ó! Não, buscar bezerro! Ah, mesmo, né? Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! E aí, quando tinha um cascaio, que eram umas pedras, que tinha um cascaio! Então, eu já bati aqui, olha! O peito de aço! Ô, Pepe, machucou, né? Mas você chorou? Chorei! Não, chorei mesmo! Por quê? Não chorei, não! Por que você não chorou? Você é forte, né? Não, assim! Por que você não chorou? É por causa que eu bati, que eu tô com a cor, que eu tô chorando, mas eu não chorei, não! Ah, então bate aí! Cortão da mamãe! Né? Né? Ah! É, nós temos... É, é três bezerros! É, três! Agora é três bezerros que nós temos aí? É, nós! Não, não, não! Né? É o seguinte, hoje é segunda-feira! E o João quer falar, gente, vai! Gente, também tem dois bezerros e um pétalo! Dois! Repetido! 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 Dá um, amor! Oi! O Jizinho tá aqui também! Lava nas colunas, vamos fazer aqui hoje, ó! Gente, ó, a gente tá fazendo o que a gente tá aqui de ser, porque hoje atrasou tudo, né? Uh! Tive aqui na patinha, minha! Tá mal, tá, hein? Só a hora que metade ela dormiu, não, gente! Ih, gente, hoje vamos começar o quê? É limpar a queijeira, né, amor? É! É reformar, né? Não, reformar não! Nós vamos tirar tudo que tá aqui de dentro, hein? Levar pro outro lugar e... Dá uma faxina nela, né? Dá uma faxina pra depois ela começar! Porque hoje é dia dos queijeiros do estado... Olha o tanto de queijo, gente! Olha isso! Os queijinhos tá tudo muito bom! Olha como é que tá os queijinhos! Muito bom, né, amor? Você tá de olho! Olha! Olha! Tem todo mundo de chacau pra ti, gente! Olha aí, o menino sem blusa, o que que eu faço? Ele acha que porque tá sol tem que ficar sem blusa! Cadê essa blusa, João? Tá ali, ó! Vai, Flora, a blusa! Não tô nada! Por quê? Eu vou ter que ficar solta e não sei de que não! Ó, não sei de que não! Eu vou te guardar cedo pra te dar a tirada aí! Claro que eu vou! Claro que eu vou! Estamos fazendo o queijo agora no plano, né? Não pode! Olha, gente, que legal que é! É mó gostoso fazer queijo! O neném não gosta de fazer queijo, gente! Né, neném? Eu gosto, é esse que não deixa! Ah, é? Sim! É, Willis? Ou é ele que dá o cano? É, ele que dá o cano! Ou de tarde é do pai, já que gosta! Mentira! Como ia fazer os queijos do Brasil não? Aí, os dois que é o que faz o queijo! Vamos fazer o que? Reformar a queijeira! Mas onde que vai ser isso? Em que lugar? As perguntas, né, é assim! Desse jeito, sério! Olha aí, em que lugar vai reformar a queijeira! Lá na cozinha! Vai pegar a queijeira e pôr lá na cozinha! Dá, mas é queijar onde? Lá na boira, queijo batal! Mas eu nem capo, as bãs de batal! Aí, nós vamos encaixar o lugar! E meia e páscoa! Gente, não é tão simples, né amor? É, tá ficando! Vamos fazer o queijo! Por quê, gente? Não é preciso de um lugar pra fazer queijo! Pra reformar, não pode ter nada aqui, né? Aí, nós vai ver se coloca em algum lugar provisório até a gente acabar de fazer a reforma! Né amor? Mas vai ser certinho! Vai ficar lindo! O queijo tá aumentando cada vez mais! Tá tão feliz que a gente tá fazendo quantos queijos não é por dia? Ah, uma média dos quarenta e cinco! Pocou a média dos quarenta e cinco! Quarenta e cinco e quarenta e seis quilos! A média! Mas já dá cinquenta! Agora aí eu pocou por quarenta e cinco e quarenta e seis! Olha isso aí que era ruim! Mas vai dar um cinquenta e dois, né capaz? Hoje, né? Vai dar um cinquenta e dois! Nossa! Tem hora que o sol bate e a gente fica estranha, Luiz! Vai dar um cinquenta e dois queijo, gente! E isso com... Vinte e nove vacas, né? Agora é! Com vinte e nove vacas! Só que assim, vinte e oito dando leite! Uma ainda não tá corretivo, não! Então, tá muito bom! Graças a Deus, gente! Isso com vinte e nove vacas faria o quê? Uns trinta queijos no máximo, né? É! Quem faz um queijo com um quilo por vaca já tá bom! Então! Normalmente é assim, gente! É um queijo por vaca! Às vezes pouca coisa a mais! João, você tá vendo o buraco, não, João? Eu sou lento! Bom dia, gente! Vou continuar o vlog aqui pra vocês, tá? Eu ia começar outro, mas não! Deixei eu continuar o vlog! Gente, seguinte! Ontem vocês viram que a gente ia começar a reforma da queijeira, né, amor? Tipo assim, tirando as coisas, ele limpando e tudo mais! Só que deixa eu explicar... Os iguais, não! Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu! Ah! Primeira coisa! O queijeiro veio, só que não deu pra ele levar todos os queijos, né, amor? Tá muito frio, aí tava muito frio os queijos e não levou tudo! Então isso é uma coisa que vai dificultar muito, pra gente poder tirar os queijos daqui e outra que, a gente esteve aqui na cidade ontem rapidinho, era rapidinho, né? Aí, a gente foi e aproveitou e ia pegar as coisas da queijeira, né? A cerâmica e tudo que tava faltando, ó, que inclusive a gente pegou... Tá aqui a caixa das coisas, tava faltando a cerâmica, tava faltando a tinta... Só que aí, gente, o que aconteceu? Nosso carro deu um probleminha ali na roda, né, amor? Mãe, o que que é? Explica aqui! Os parafusos tinham espanado, aí tava preso em apenas um e meio, vamos dizer assim... É, aí... Ela tava quase arrancando, eu tive que levar pra rua... Aí a gente ficou a tarde inteira lá na cidade e não deu tempo de fazer nada aqui... Aí hoje, né, juntou mais queijo, enfim, aí a gente vai ver o que que a gente vai fazer... Mais queijo e mais queijo e mais queijo... O que que a gente não vai fazer agora? Que dia que tem queijinho de novo? Depois tem queijinho de novo... A gente tem muito queijo aqui e não dá pra tirar as coisas... Assim, a gente ia aproveitar o queijeira e ia vir e ia começar a limpar aqui e transferir a queijeira pra outro lugar provisoriamente, né? Pra gente poder... Deixa eu mostrar aqui, ó... Aqui na banca tem quantos queijos, amor? 20... 22... 22... E olha aqui, as bancas estão todas cheias de queijo, ó... Tudo cheio de queijo... Ontem eu fiz 50 quilos, gente, a gente vai voltar até mais... Aí, gente, aí que chega aonde eu quero chegar... Aí que chega aonde que eu quero chegar, né? Por quê, gente? Nós temos mais novidades pra contar pra vocês, estamos muito felizes, meu amor... Vem aqui, contar... O que que vai chegar hoje? Mais três vacas... Uhul! Nós comprou... É, gente, né? Compramos mais vaquinhas e vai chegar mais vaquinhas e aí o vídeo vai ser sobre isso... A chegada das outras vaquinhas, tá bom? Ao total, a gente vai ter quantas vacas agora? Vem cá, pessoal... 33, não é? É, 33... Reis, né? Cabeças de vacas... Isso... Ai, gente, eu não acredito... Estou muito feliz... Graças a Deus, né, gente? E é isso, gente... A Yotsuber vai trazer as vaquinhas pra nós... Vou gravar ele pra vocês... Esse vídeo, gente, vai em tempo real... Porque hoje é terça-feira e eu vou passar esse vídeo hoje mesmo pra vocês... Inclusive, vocês estão indo um pouquinho atrasados, né? Eu tô tão feliz que agora a gente inteirou nossas 30 vacas, né? E um pouquinho mais... 33 agora... Porque quem acompanha o outro vídeo sabe que nós estávamos com 29... E, assim, o nosso sonho era ter 30 vacas, né, amor? E agora tem 33... 33, graças a Deus... Ainda tem mais 3 bezerrinhas, firma... 4... Deixa eu contar... Vai ser bom, hein, gente? 4 femininos... Oh, Deus tem que gostar de tão nossa vida, gente... Vocês não tem que gostar, não... Deus é tão bom, né, amor? Nossa, Deus... Vamos nem reclamar, gente... Nossa, Deus é maravilhoso demais... Nossa vida, graças a Deus... Deus tem nos abençoado, nos honrado, hein, amor? Nossa... Gente, meu tio acabou de chegar... E aí vai descer nossas aquitas... Ó, gente, chegaram aqui... Aí, aqui, gente, é o embarcador, ó... Aí, pra descer do caminho, tem que pôr no embarcador... E aí, tu se vai? Vai? Não quis, não, ó... Pôr no embarcador... Pôr no embarcador... Pôr no embarcador... Vai soltar tudo aqui, né? Pode? Pode soltar tudo pra mim... É... Vem... 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 Vem que eu, ó... Vem que eu meu, ó... Não. I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving to get away. Come on. Ah look! Come on! Come on! Come on! Come on! Isso é essa essa. Não, 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 não. Olha, gente, essa aqui é a zaquinha que chegou, né, amor? Olha que gracinha essa. Olha que gracinha essa. Dá oi, filha. Oi. Fala oi, gente. Você viu que chegou a vaquinha? Viu. Você viu? Ficou feliz que chegou mais vaquinha? Ou não? Ficou? Oi, gente. Eu fiquei demais feliz que nós temos mais vaquinha. Vaquinha. Mamãe. Hã? Sara. Oi. O João tá com o celular? É. Ô, Pepitinho. Gente, tô ali fazendo almoço. Meu tio tá indo embora já, Ló. E ele tá levando uma vaquinha, aquela de chifre. Não sei se deu pra vocês verem, mas ela tava ali. Aí ela vai lá pro meu sogro. O João tá com o carro. E aí? 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 Eu passo com os cavalos aí, ó. Então, mostra lá. Ele não vai me pagar quantos áudios, você falou? Não. Quando você filmar? Não era tocar, não? Mostra lá, eu falei. Vai lá, volta lá, ué. Eu tenho que fazer almoço. Estou acabando. Tinha que pagar arroz. Esse iPhone, eu acho que eu caí na água. Tadinho, meu. Tadinho, seu arroz. Moleque fake, ó. Aqui é só, brinde, gente. Vamos lá mostrar o cavalo, Willis. Nós iremos. Filma o Willis direitinho. Ele falou o que? Ele falou que vocês que não gravem. Ele vai ver que eu preciso demais. Ó. Olha que o bicho é bonito. Ele pega ele, Willis? Já pegou uns esses, corta aqui. Abraça com ele lá, né? Vê se ele ainda está manso. Nossa, meu bicho é manso demais. Ele só pega as pernas na bunda. Não calma o viado. O que é isso? Se eu não está nele, ia sair marchando com ele. Ah, não, gente. Compra ração do trem, hein? Compra ra... Ah, não. O que é isso? Ah, dá o pézinho aqui, Lourdes. Volta a mãe das prendas. Espera aí, Nelly. Deixa eu filmar isso. Ele vai fazer um ano e... A mãe, ele faz um ano e seis meses. Nossa, ia ser uma palusa de verdade. Esse é filho do negão. Isso é. Um ano e seis meses. Capudrinha também sabe que é filho do negão? É. Os dois irmãos, aí, ó. É, mano. Pituada. O sobrinho vai sair. Vai ser meio frutão. Vai, tá, porra. O sobrinho vai ser boa demais. Olha, pituada. Bora, né? Bom, gente. Os meninos já estão ali tirando leite. Eu estava arrumando a casa, fazendo as coisas lá dentro. E eles já estão aqui, gente. Tirando leite. E... Os meninos aqui, ó. Nossa, tá abrindo o cano. Ok, amor. Olha o que. Ah, é o cachorrinho, né? E aí, gente. Nossa, zaquinha. Cadê o Wilker? Ah, faltando lá. Olha, gente, o tanto. Graças a Deus. Tudo que está aqui, gente, é nosso. Olha o tantão. Os meninos já estão aqui tirando leite. Gente, você dá aqui uma novidade pra contar pra vocês. Eu vou contar, porque o neném é a cara dele. O neném achou com dois em viver. O neném está namorando, gente. Não tá? Não tá? E ela era uma seguidora minha. E veio cá me conhecer. E todo mundo está namorado pra ele agora. Vai, galera? Sim, senhora. Agora quem está na pista é só que é lá, ó, gente. E ele falou, falei, você gravar ele. Você nem grava ele. Ih, ele se fica escondendo. Não, ele falou, não. As caras não gravaram, nem gravaram. Não vai ver que eu sou bonitão. Mas ele se fica escondendo. Eu vou gravar ele agora. Não precisa gravar, não? Ai, ele tem vergonha, ó. Ele é mais reservado. O neném já é sem vergonha lá. Ele já gosta de aparecer no canal. Ô, senhor. Sem vergonha, não. O neném já gosta de aparecer no canal, né, neném? O neném, por que você não faz um canal pra você? Tempo. Tempo de quê? Tempo de mais sobrando. De quê? Fala do que é da vida. Ué, grava você andando de cavalo. Como é que você amança cavalo. Ir nas cavalgadas. Trabalhando aqui. Dormindo. Tudo, ué. E pode gravar tudo que você quiser, eu hein. Olá, Aninha, brincando com a Lilica. Olá, eu tenho que ir lá. A Lilica é o peitinho dela, Aninha. Você gosta da Liliquinha? A Liliquinha é bonitinha? É. Ela é bonitinha. A Lilica, ela é muito bonitinha. Ela é muito avançada. Ela é muito bonitinha. Ela é muito fofinha. Muito fofinha. Muito fofinha. Cacabunda. Cacabunda. Hã? É eu. Ela mordeu? É. Onde o chat mordeu? Ó, meu cavaleiro aí. Meu frício encantado chegando. Né, bebê? E, amor, tá feliz? Eu tô. Passando a vaca das que veio. Mas já sumi. Ela não tem bezerro. Puxa. E agora? Ela tava aqui na porta? Por que você não deixa ela fechada aqui? Ia tirar a leite dela aí. Pô, neném que soltou. Ah. Vou lá. Eita, eita. A gente viu que tá lá procurando a vaca. Aí eu nem sei. Onde que tá? Mas tá pertinho aqui, gente. Tipo, que ela sumiu. Ela ficou louca pra ir embora pra casa, né? Acho que ainda que não está em casa. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, gente. Que eu comprei. Cidade, né? Que eu contei pra vocês. Eu comprei lençol, ó. Comprei esse aqui. Aí, aqui as fronhas dele. Que eu não tô usando. Comprei esse lençol aqui. Esse aqui eu comprei da minha sogra. Comprei três da minha sogra. Comprei esses aqui dela. É, aí, aqui. Comprei esse aqui também, ó. Ó, que bonito. Que é esse. Eu achei esse tão lindo. Eu já coloquei esse aqui na quarta dos meninos. Que eu acho que ia combinar mais, ó. Ficou muito bonitinho, ó. Porque tem amarelo ali, né? E esse aqui, gente. Do meu quarto eu comprei também. Isso aqui é roupas pra mim guardar. Tá tudo dobradinho. Só esses aqui que não. Mas tá tudo dobradinho. Só falta guardar agora. E comprei essa aqui, ó, gente. Gente, eu era louco. Atrás de um lençol dessa cama. Que a minha cama é aquela king, né? Uma cama grandona. Pra vocês terem noção. Olha o travesseiro. Como é que fica na cama. O espaço que fica sobrando, ó. Só que eu nunca achava. Aí, ontem foi no supermercado. Tava lá olhando. E achei. E olha que bonitinho que ficou. Comprei uma capa de colchão também. Tá aqui em cima. Só que ainda a gente não colocou. Tem que pedir o amigo pra colocar. A gente foi colocar aí. Falou assim, ah, mas depois eu coloco. E acabou que não colocou. Aqui, gente, é tudo lençol. Essas coisas aqui que eu guardo. Ó. Todo mundo já almoçou. Agora eu vou almoçar. Fiquei feliz. Agora eu acabei que eu não almoçei. Então não almoçou. De menos eu. Aí eu... Gente, eu tenho uma coisa. Eu não consigo comer sem a casa estar arrumadinha e já tudo organizadinha, sabe? Aí eu... Mais ou menos, sabe? Nossa, tem muita coisa pra arrumar ainda, sabe? Mas aí eu dou uma organizadinha mais ou menos. Aí agora eu vou almoçar. Almoçar. Fiz feijãozinho. Arroz. E macarrão. Minha comida preferida. Esse vídeo acabou de tirar o leite, tá fazendo o queijo. Mas agora eu vou ter que finalizar o vídeo com vocês por aqui, né? Gente, eu tenho que postar esse vídeo ainda hoje, pra vocês terem noção. Mas, gente, acontece que eu tô muito feliz, gente. Toda conquista, nem que sejam pouquíssimas coisas, gente. Eu sempre agradeço a Deus aqui. Sempre falo da minha gratidão e a ter na Deus, gente. Porque a gente tem que ser grato por tudo que Deus faz na nossa vida, sabe? E Deus tem feito tantas coisas, tantas maravilhas, tantas obras na nossa vida. Que, tipo assim, se eu ficasse aqui o vídeo inteiro, agradecer na Deus seria pouco. Oi, meu amor. Então, gente, essa semana eu quero liberar um vídeo pra vocês contando toda a nossa história, toda a nossa trajetória, como que a gente veio parar aqui, como que a gente tá conquistando tudo isso. Eu quero contar tudo pra vocês, porque, gente, vocês têm noção que o nosso canal, esse mês, chegou mais de 40 mil pessoas que se inscreveu nesse canal. Então, assim, tem muita gente nova, tem muita gente que não conhece a nossa história, não sabe o que tá acontecendo. Então, essa semana eu quero ver se eu libero um vídeo pra vocês contando um pouquinho disso. Mas, gente, Deus mudou nossa vida da água pro vinho, entendeu? Não, gente, vocês não têm noção, não. Então, assim, minha gratidão é eterna a Deus. Eu tô, assim, muito grata a Deus, gente, pelo meu canal. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, depois eu vou ser, gente. Nada seria possível se não tivesse o meu canal também. Mas eu quero... Mas, assim, gente, uma coisa que eu posso falar pra vocês, que também a Fazenda, gente, tá dando muito certo. Graças a Deus, nosso queijinho tá dando muito certo. Vocês têm noção, gente, que com 20... Agora é 33, né? É... O Joãozinho tava me chamando. Vocês têm noção, gente, que com 33, a gente tá fazendo 50 queijos por dia. 50 peças de queijo, dá mais de 60 quilos por dia, né? Na verdade. E aí, vocês pensam, gente. O queijo tá 11 reais. Então, assim, a gente tá abençando demais na nossa vida, sabe? Inclusive, gente, essas vacas aí, quem comprou foi o Ilker, né? As que eu comprei, a primeira que tiveram, fui eu. Aí, essas agora... As 30 vacas, né? Vai ser nós dois juntos, que a gente tá juntando dinheiro pra pagar elas em outubro. E essas aqui, gente, vai ser o Ilker que vai pagar. Então, assim, Deus tem abençoado muito a nossa vida, sabe? Eu falo assim, o Ilker e eu, tá? Pra vocês poderem entender. Mas, na verdade, a gente não tem disso. A gente não tem separação de dinheiro aqui, é tudo junto. Mas só pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. E, gente, eu sou tão grata a Deus. Tão grata a Deus. Porque, assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. E fique aí, meu conselho pra vocês. Às vezes, a gente só lembra de Deus quando tá na pior, sabe? Quando a gente tá passando por um momento difícil. Ou quando a gente tá sofrendo por uma coisa, por necessidade. Ou por alguma coisa assim. E a gente lembra de Deus só nessas horas. Mas quando tem bênçãos caindo. Quando Deus tá abençoando a gente. A gente se esquece de Deus, sabe? A gente nem agradece a Deus por tudo que tá acontecendo. Então, a gente sempre seja grato por tudo a Deus. Não espero também muito acontecer pra você ser grato e feliz, né, gente? Você sempre tem que agradecer a Deus por tudo. Mas falando assim. Quando, tipo, você estiver na melhor fase da sua vida. Quando Deus estiver abençoando muito de você. Lembre-se de agradecer todos os dias a Deus, gente. Todos os dias. Porque quando você tava na pior. Você pediu a Deus. Pra Deus te abençoar. A Deus ouviu você. Agora é o momento de você ser grato, né? E é isso, gente. Enfim, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Gente, eu não sei se vocês entenderam. Mas a gente vai... Não tá enrolando pra reformar a queijeira, gente. Porque realmente a gente precisa do queijeiro. Pra poder pegar... Tirar nossos queijos. Pra não dar uma faxina. E colocar em outros lugares, tá bom? E é isso, gente. Mas se Deus quiser. Já já a gente já começa essa... Essa... Essa obra. E é isso, meus amores. Um beijo, meus amores. Amo muito vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, gente. Tchau! Tchau! Tchau!